Música Após 16 dias, muito trabalho e experiências inéditas, a equipe da UFSM volta de Teodoro Sampaio, onde atuou no Projeto Rondon com a Operação 2 de Julho. Professor Bira, como que foi a Operação 2 de Julho? Professor Bira, mais uma vez foi um sucesso. Estivemos numa região, de certa forma, inóspita, porque é muito quente, com certa aridez, uma região com grandes necessidades, mas a despeito de todas as dificuldades que a gente encontra nesse trabalho de campo, nós conseguimos atingir os objetivos propostos pela nossa equipe. E a UFSM, mais uma vez, se destacou, palavras do prefeito. Ó, então tá bem. E para a professora Sheila, que foi a primeira vez que participou do Projeto Rondon, foi uma boa experiência, então, professora. Como que tu avalia essa tua primeira participação no Projeto Rondon? Foi uma experiência ímpar, com muitos resultados, como o professor Bira já destacou. Nós fomos extremamente bem recebidos, imediatamente se construiu uma rede de solidariedade na comunidade, no acolhimento a nós, entre também os rondonistas. E, certamente, todos os estudantes que estiveram conosco voltaram com experiências, com vivências ímpares, que eles não teriam oportunidade de fazer em qualquer outro lugar, se não pelo Projeto Rondon. Tá certo. E quais foram essas principais dificuldades que vocês encontraram em Teodoro Sampaio? Dificuldade, vou começar pela dificuldade. A dificuldade são as limitações que um município pequeno, um prefeito recém-empoçado, com um rastro, uma herança, que eu disse para o prefeito, uma herança maldita, né? Recompondo tudo, não só a questão física, mas orçamentária do município. E essas dificuldades fazem com que, de certa forma, respingue naquela atenção que eles gostariam de ter dado a maior para nós. Mas, a despeito de tudo isso, ficou claro que nós conquistamos uma comunidade que estava muito interessada, né? Eu fico, às vezes, discutindo com o pessoal, né? Eu acho que o número de participantes poderia ter sido muito mais, né? O público deveria ter sido mais efetivo, mas faltou um pouquinho da divulgação prévia à nossa chegada. O período de férias, então, alguns profissionais gozando de suas férias. E sempre acontece isso. Quando a gente está entrando na segunda semana, eles começam a perguntar, você ficou até quando? E a gente tem que dizer, até a próxima sexta-feira. Aí eles veem o que perderam. E a gente teve a satisfação de viver na festa de encerramento, a solenidade que a gente fez na praça, em que trouxe uma surpresa positiva muito grande, tanto para o prefeito como para o secretariado presente, e que viram que o resultado nosso, do nosso trabalho, não só da nossa equipe, quanto da equipe de São Paulo também, foi muito positivo o resultado esse e, com certeza, trará frutos para a administração. Só que, quando eles se dão conta, a gente já está embarcando de volta. Mas, de toda maneira, o que a gente tinha se proposto a fazer, a gente atingiu todos os objetivos, todos os propósitos nossos, sobrou material. Isso é muito importante, porque, às vezes, a gente vê outras universidades que têm uma necessidade muito grande de recorrer ao improviso e que nós não chegamos a tanto, não precisamos chegar a esse ponto. Eu sempre digo para a gurizada que a gente tem que ter um plano B, porque a gente já se deparou com dificuldades em alguns municípios. E nós transpusemos essas dificuldades com uma nova atitude e um novo empenho e conseguimos atingir tudo o que a gente queria. Então, esse também foi um diferencial da própria equipe, né? Tu já acompanhaste várias edições do projeto Rondon. Quais os outros pontos a serem destacados de diferencial dessa equipe que participou dessa operação? Essa equipe teve um entrosamento excelente, um preparo individual muito bom. Todos eles se armaram de todos os artifícios que poderiam precisar na execução do seu trabalho. Levaram uma carga significativa de material para as suas oficinas. Uma coisa muito importante a destacar, não teve estrelismo nenhum. A gente se sentiu desde as primeiras reuniões que a gente fez antes de sair. A gente viu que a gurizada estava muito empenhada em desenvolver um trabalho muito positivo. E eu sempre digo como é que tem que ser e falo também o que não deveria ter sido. Então, eles sabem como é que superam essas dificuldades todas. E isso é para a formação deles, um trabalho solidário, um trabalho de equipe, multidisciplinaridade, uma série de coisas, eles aprendem com o projeto Rondon. E isso eles vão demonstrar no decorrer da sua vida profissional e especialmente com munição de vida, né? Que eles obtiveram nesse trabalho do Rondon e vão carregar para sempre. Esse trabalho em equipe que também foi desenvolvido junto à Faculdade Fatesse de São Paulo. Como que eles atuaram nessa operação conjunta com outra instituição? Foi um encontro de diferentes regiões e também de diferentes propostas, até porque eles compunham outra proposta de trabalho, né? Então, inicialmente, é natural os estranhamentos e as pessoas vão se aproximando, conversando. E foi muito interessante porque, de alguma forma, em vários momentos, houve trabalhos que eram complementares. Pessoas que circulavam da comunidade, que circulavam nas nossas oficinas e que também participavam das oficinas deles. Então, traziam também os resultados, de alguma maneira, que já vinham sendo construídos ao longo dessas duas semanas. E isso também foi demonstrado, principalmente no dia do encerramento, no qual estavam presentes a comunidade, tanto que participou com os nossos estudantes, com o nosso grupo, tanto quanto do outro grupo. Claro, tem suas particularidades, até pela própria proposta, né? E a gente percebeu, como a professora Bira destacou, que o grupo de estudantes que estava conosco estava extremamente preparado, né? Com muito material, coletivamente bastante, assim, engajado. Eles trabalhavam de uma forma coletiva muito importante, né? Então, acho que esse é um destaque, assim, da nossa equipe, né? Claro que a gente não tem como saber todo o processo da outra equipe, mas, com certeza, isso foi algo, assim, destacável e percebido, inclusive, até por membros da outra equipe, né? De que o grupo estava muito fortalecido, muito preparado, muito articulado. E, professora, como que tu pretende agora transmitir para os seus alunos, em sala de aula, essa tua experiência de rondonista? Ontem mesmo, já entrei em sala de aula e eles todos muito ávidos, né? Para saber como que foi e como que acontece, né? E, para mim, era tudo muito novo. Então, em diversos momentos, eu dizia, perguntava, né? Professor Bira, isso é normal? É assim mesmo? É de se esperar? Porque é uma vivência muito intensa, né? E que demanda, realmente, um desprendimento muito grande, né? De, realmente, estar ali presente e poder vivenciar tudo o que é possível, né? Porque a gente sabe que é um momento ímpar. Então, eu tentei mostrar isso também para os acadêmicos. Eu sou do curso de serviço social e tentei mostrar o quanto, na verdade, é importante esse contato com a comunidade, essa capacidade de desenvolver a empatia, de ter esse desprendimento, de chegar junto das pessoas, né? De acolher as histórias de vida, que são muitas, variadas, né? E que, realmente, a gente se sente presente, né? Vivenciando a cidadania de uma forma bastante expressiva, né? Naquela cidade. Então, sem dúvida, assim, não tem... A gente volta diferente, né? Nunca mais é a mesma depois de uma experiência dessa. E, claro, que a parceria também, né? Com o professor Bira, que tem anos de experiência, faz toda a diferença, né? Porque a gente chega de um outro jeito. E aprendi muito, né? Certamente, vou poder aplicar esses conhecimentos, esses saberes na minha vida, né? E, obviamente, na graduação, enfim, os alunos. Tá certo. E tu, professor Bira, pessoalmente, como que tu leva essa experiência dessa operação deste ano, Operação 2 de Julho? Acho que foi uma oportunidade de revitalizar o interesse de trabalhar com o projeto Rondon, de carregar essa meninada pelo Brasil afora, dado a efetividade do trabalho. Às vezes, a gente tem alguns aborrecimentos no decorrer da operação, mas eu acho que dessa vez correu tudo certo. A gente não teve, nem eu nem achei ele nenhum incômodo, assim, né? Que pudesse nos aborrecer e tal. Mas eu acho que valeu a pena. E eu estava pensando agora, quando a gente recebe os votos de solidariedade, né? Como aconteceu, de operações de 2009, isso aí faz a gente pensar que vale a pena a gente fazer, de certa forma, entre aspas, um sacrifício, né? Sacrificar, de repente, férias ou coisa parecida, para estar carregando uma meninada por aí, mostrar o que é Brasil, e criar, fazer criar nessas figuras, né? Imaturas ainda, o espírito de brasilidade, de patriotismo, de solidariedade, de tudo de bom, né? Que o projeto Rondon propicia. Então, não só a lição de vida, mas cidadania, né? De serem cidadãos brasileiros, com um valor inestimável, que deverão ser, espero, né? Muito, que serão nossos mandatários futuros, com conhecimento de causa, né? Com gente que botou o pé lá e sabe o que é o Brasil. A equipe da UFSM se dividiu conforme as quatro áreas de atuação, na Operação 2 de Julho. Em Direitos Humanos, quem se encarregou das atividades de uma forma mais direta foi a Paola. Paola, como que foi o teu trabalho na Operação 2 de Julho? Bom, como eu já havia falado em outra entrevista, eu trabalhei de forma específica com a questão da violência doméstica. No entanto, além dos desafios já previstos, como a questão dos meios de comunicação limitados, como a questão de se deparar com imperativos culturais diferentes, eu também encarei um desafio bastante grande, que foi o fato da Delegacia de Polícia Civil e do Fórum estarem desativados no município, que era o meu público-alvo, seriam os operadores de direito que trabalhariam nessas instituições. Então, eu tive que mudar um pouco do foco, trabalhando com assistentes sociais, psicólogos, conselheiros tutelares, saindo do plano da punição para a questão da prevenção e proteção às pessoas. Então, com a comunidade em geral, eu trabalhei mais com a questão de direitos, tendo em vista que falar de violência, de forma específica da violência doméstica, é algo muito sensível. Então, eu pude levar à comunidade legislações como Declaração dos Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, e já com os gestores, trabalhar mais específico com a questão da violência, sensibilizando eles para essa problemática, indicando algumas formas de atuação nisso. E é interessante falar que eu saí de Santa Maria com o objetivo de promover a cidadania das pessoas da comunidade e voltei de lá, tendo desenvolvido a minha também. Oh, que bacana! E como que foi para ti essa experiência, já que tu pôde desenvolver todas essas atividades, inclusive mudar o teu foco, sem que tu tivesse aquela orientação, aquela segurança de ter um professor, um orientador de fato, que é de costume dentro da academia? Esse, na verdade, foi outro desafio, e ao mesmo tempo, consegui me promover na questão da segurança, de tu saber que tu já está, de certa forma, preparada para encarar esse tipo de coisa. Claro que não com a mesma segurança, talvez, que quando a gente tem professores acompanhando e todo um arcabouço, mas contribuiu muito para mim, tanto no plano pessoal, quanto no plano profissional, pois eu também saí da teoria para o plano da prática. E eu sei que o teu trabalho teve resultados positivos também. Qual foi o resultado final que tu tivesse de proposta dessa operação? Na verdade, a população lá, ela é muito participativa, ela nos acolheu muito bem, e uma demanda que eu ouvi no final, que foi bastante interessante, foi um clamor da população, para que quando eu me formasse, eu retornasse lá, continuando, contribuindo com o desenvolvimento social de Teodoro Sampaio. Então, como que tu avalia essa tua experiência, já que tu conseguiu te desenvolver, desenvolver a tua própria cidadania, como tu falaste? Olha, a experiência, ela foi a melhor possível, eu saí daqui com uma expectativa, e essa expectativa foi superada, tanto no plano pessoal, como eu já falei, no plano profissional, profissional, e eu só tenho a agradecer à Universidade Federal de Santa Maria, por essa oportunidade, de estar representando o meu curso, que é Ciências Sociais, de estar representando os meus colegas, a Universidade, o Município, pois tudo isso só contribuiu para a minha formação. A área da cultura também foi trabalhada, na Operação 2 de Julho, e quem desenvolveu esse trabalho foi o Gelton. Gelton, como que foram essas atividades que tu realizou lá? Como tu trabalhou a cultura de Teodoro Sampaio? Bom, a cultura lá, eu tentei, na verdade, não dar um foco apenas no teatro, onde é a minha área, né? Eu tentei, na verdade, fazer com que o teatro se tornasse um meio de pensamento para eles, que eles conseguissem usar o teatro em outras atividades normais do seu dia a dia, ou como eles podiam se interar e conversar e se enxergar mais um ao outro, porque é uma cidade muito pequena que muitas vezes as pessoas não se cumprimentavam. É incrível, a cidade é muito acolhedora, mas muitas vezes eles não se olhavam direito, né? E através do teatro eu tentei fazer com que pelo menos as 30 pessoas que participaram da minha oficina se olhassem um para os outros, né? As minhas oficinas, então, elas consistiram em oito dias de três horas, onde eu trabalhava muitos exercícios frente ao teatro, né? Para poder desenvolver essa expressividade deles e o lado psicológico também, para o desenvolvimento mental, né? Para eles poderem pensar em formas e estratégias nas suas vidas também, né? O teatro serve para isso. E também passei dois filmes para eles também, um documentário, um outro filme, onde a gente debateu também algumas questões sociais. Então, eu tentei fazer com que as coisas ficassem o mais aberto possível e eu também tentasse enxergar a realidade deles, né? E não só a minha, eu tentar ir lá e impor alguma coisa e dizer, ah, isso é certo ou errado. Não, no teatro não existe certo ou errado, né? Existe coerência nas coisas e é por aí que a gente caminha. E o que que tu cresceu com a experiência do Projeto Rondon? Bom, o meu crescimento, assim, profissional, foi de imensa valia, pelo menos, assim, porque como eu sou artista, quando a gente cresce profissionalmente, a gente cresce pessoalmente e vice-versa, né? Então, o Teodoro Sampaio me fez resgatar algumas coisas da minha vida que já faziam tempos que estavam apagadas, então, a humildade, a simplicidade das coisas, o como o povo é acolhedor e realmente tá afim de ouvir o que tu fala, porque a gente era atração na cidade, né? Então, era, de certa forma, como me assustava aquilo, né? Por estar, eu ser a pessoa que eles querem seguir ou coisa e tal, ou tão vindo nas oficinas pra isso, ao mesmo tempo, me deixava super contente, porque eu dizia, ah, eles estão interessados em aprender teatro, estão interessados em saber como é a arte, né? Inclusive, falando com pessoas depois do meu retorno, eles ficaram com uma pulguinha atrás da orelha e com vontade de montar um grupo jovem de teatro, isso pra mim foi de grande valia, sabe? Foi realmente muito emocionante e o que vale muito pra minha carreira pessoal, assim, e tem coisas que eu até tô pensando em fazer futuramente pra justamente desenvolver essa questão de como criar uma base em arte, não querendo que as pessoas vão assistir as nossas coisas, mas como elas são atraídas para as nossas coisas, entende? Bacana, então, até a tua percepção, de repente, de mercado, de atuação, ele já foi alterado também com toda essa realidade que tu encarou em Teodoro Sampaio. Com certeza, com certeza, me deu muito mais vontade de dar aulas, me deu muito mais vontade de levar a arte muito mais adiante, não apenas por apresentação, sabe? Que é o meu foco principal, são apresentações, são espetáculos, né? Então, eu quero que isso seja dado como oficina também, como educador, eu quero um pouco mais, isso me fez, na verdade, a saída pra lá me fez ver o mundo completamente diferente, sabe? Parece loucura da cabeça do artista falar isso, mas é, transforma, realmente é uma viagem que transforma muito a gente, realmente. A equipe que atuou em educação é composta pela Caroline e pela Carla. Caroline, como foi o trabalho que vocês desempenharam em educação em Teodoro Sampaio? Bom, o trabalho, assim, foi muito significativo pra mim e pra Carla, né? Nós trabalhamos diretamente com os professores das escolas, a gente teve uma dificuldade, né? Que foi, que era o período de férias, então, vários professores não estavam no município, né? Estavam aproveitando suas férias, mas muitos que estavam interessados em participar, em ter uma formação continuada, compareceram nossas oficinas, né? E, assim, aproveitaram muito, a gente teve, assim, uma troca de experiência muito grande e a gente também pôde perceber neles, quando a gente fez a avaliação, que eles relataram que eles construíram alguns conhecimentos e desconstruíram outros, porque a prática deles, às vezes, não era repensada e aí, com as oficinas, eles puderam repensar ali a teoria e a prática, então, eles adoraram, né? Poder estar reciclando, no caso, vários conhecimentos, né? E como que tu viu essa tua experiência de acadêmica, trabalhando a educação, um assunto fundamental, dentro de multiplicadores, que o público de vocês era os multiplicadores? Bom, pra mim, assim, como eu estou me formando, né? Eu não tenho muita experiência aula de aula, então, eu ouvi relatos, assim, de professores que já trabalham há 30 anos, que foram muito significativos pra mim. E foi muito bom, assim, ter essa experiência com eles. Eu levei também um documentário daqui de Santa Maria, que fala sobre uma realidade escolar daqui da nossa cidade, que é que letra é essa? E eles ficaram impressionados, que não conheciam o nosso estado, eles tinham, então, um imaginário de que o sul tinha uma educação muito avançada, que não tinha problemas educacionais. Então, eles puderam fazer essa relação do Rio Grande do Sul com a Bahia, que em todo lugar tem problemas educacionais, eles podem, no caso, ser resolvidos, os professores têm muita força de vontade de melhorar a qualidade da educação deles, os gestores também, eles estão muito empenhados, né? Em mobilizar toda a sociedade, toda a comunidade escolar, para que os alunos, no caso, tenham uma melhor qualidade de educação, possam seguir estudando, né? Que não tenha evasão escolar, não tenha repetência, essas, no caso, problemas educacionais que tem em todo lugar. E como que é a Caroline após projeto Rondon? Porque a experiência que vocês têm lá, principalmente a tua, que tu acabaste de relatar, ela é bem importante e foi fundamental até para a troca de algumas informações básicas da população. Então, o que mudou em ti? Bom, eu acho que sou uma pessoa assim, bem mais sensível, né? Com um olhar, assim, que é mais, assim, eu estou acreditando mais, assim, na educação, porque esses exemplos dos professores, né? Me motivam a seguir, no caso, na educação, e isso acho que é muito importante, né? Seguir com essas experiências, né? que acho que vão ficar marcadas para sempre, tem o contato dos professores, né? Para a gente seguir trocando, né? Algumas informações, né? Alguns conteúdos e experiências também que eles têm lá e que eu tenho aqui, né? A área da saúde contou com uma equipe formada por quatro integrantes, é o Marcos, a Rayana, a Eliege e a Fernanda. Pessoal, como foi, então, o trabalho de vocês na área da saúde? Como vocês trabalharam a saúde de Theodore Sampaio? Bom, foi, primeiramente, muito prazeroso, foi melhor do que a gente esperava, tá? Os agentes comunitários de saúde, as pessoas com hipertensão, grupo de idosos, tá? Foram muito receptivos com a gente, foi melhor do que a gente esperava, real. Foi muito bom, foi uma experiência ótima, tá? Conciliar tudo que a gente aprendeu aqui na universidade, né? Na sala de aula e trazer essa nova experiência para o nosso trabalho como acadêmicos, né? Eu acho que foi uma experiência muito válida e como uma pessoa mesmo, como humano, aliás, é o lema do Projeto Rondon, é uma lição de vida e de cidadania e eu garanto que eu acho, eu vou voltar muito mais humano a essa parte social, de entender um, um, a saúde diferentemente, né? Foi uma experiência muito válida. E, Raiana, quais foram os principais pontos dentro da área da saúde que vocês trabalharam? A gente trabalhou bastante, assim, doenças com alta incidência no Brasil e com conversas, assim, no início do nosso, da nossa estada lá em Teodoro. A gente conversou com os agentes, aí eles falaram das maiores demandas de doenças, do que que eles mais precisavam, então a gente se adequou, então o nosso cronograma sofreu bastante alteração, né? Pra suprir essas doenças principais lá que eles precisavam, que deu maior conhecimento pra eles e pra população também. E como que foi a receptividade da comunidade de Teodoro Sampaio com relação ao trabalho de vocês? A comunidade foi bem receptiva, tá? Não eram todas as oficinas que eram destinadas a eles, né? Que eram mais multiplicadores de conhecimento, com agentes comunitários de saúde, com grupos de jovens, mas no geral, quando a gente fez palestra com a comunidade, o pessoal participou, gostou bastante, a gente tem alguns vídeos deles falando que foi muito bom, assim, no final, teve toda aquela emoção, a gente percebeu que realmente o pessoal gostou da nossa presença ali, eu acho que foi útil pra eles, a gente plantou uma semente que vai dar bons frutos daqui pra frente, eu acho. E o que que tu acredita que vai mudar na tua percepção de futuro médico depois da sua experiência de rondonista? Muita coisa, principalmente a parte mais humana, assim, sabe? De ver a pessoa como num contexto diferente, tá? De sair daqui da nossa realidade, conhecer uma outra realidade, e... até como profissional mesmo, de qualidade técnica, foi bastante produtivo da gente poder ensinar e aprender com eles também, e a parte humana, com certeza. E, Rayana, e a tua experiência, como que tu relata as expectativas que tu tinha, elas foram superadas? Com certeza, eu fui com várias expectativas, e com certeza, como eu voltei, foi, foi, posso dizer que foi muito maior, sabe? Supriu todas as expectativas, foi, foi muito bom, realmente. Rayana, como que tu acha que essa tua experiência no projeto rondon vai influenciar na tua vida profissional? Vai influenciar muito, com certeza. Além da, essa experiência profissional, também na vida pessoal. Mas, como experiência profissional, com certeza, eu posso falar que a maior experiência foi o trabalho em equipe. Porque, eu pude trabalhar com todas as áreas, com a medicina, enfermagem, trabalhei também com a Paula das ciências sociais, com a Fernanda da psicologia, então, a gente se entregou, integrou muito bem, podemos falar de várias visões sobre o mesmo tema, então, essa eu acho que foi a maior das experiências profissionais que eu pude ter no projeto rondon. Música Música Legenda Adriana Zanotto